From even when I'm far away, I hold you in my arms John Wick 4, o Baba Yaga Tudo começa quando o joio do petisco sai de lá e chega para John Wick Quero cuidar de você, você tá pronto John Wick? Estou pronto, ele estava ali murrando um pedaço de, um toco de madeira Estava no sangue nas mãos Você está pronto John Wick? Estou pronto agora mesmo, vou atrás do Sheik, já lhe mamei E não deu outra, aparece John Wick na Arábia, no cavalo Tome, 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 tome Três na frente, ele pá, pá, perseguição de cavalo, meu irmão Não teve chance Sheik, atrás de Sheik, caindo no chão Aí ele chegou para o Sheik, já lhe mamei, como é que é? Eu tô livre ou não tô? John Wick, você não está livre e tomou um chazinho Tomorra! Matou! Não teve chance para o Sheik, já lhe mamei E aí é o seguinte, nesse filme tem um marquês que quer acabar com John Wick Porque é um grande canalha acima de tudo, tentando mover as peças para acabar com o pobre John Wick Que só queria viver sossegadamente e ter o seu canal no YouTube, era só o que ele queria Depois que mataram o cachorro dele e tudo mais, ele só queria fazer isso Aí aparece lá o marquês, né? Chama aquele velho do hotel Aqui chama agora mesmo Chamaram o velho do hotel lá Então você deixou o John Wick escapar? Ah, velho, me desculpe, porra Tem a zega do hotel, a gente tentou matar ele, deu um tiro, ele sobreviveu, tá? Está tudo acabado Aí colocou uma ampulheta, né? E conforme a areia ia caindo, velho, puta merda Quando essa areia da ampulheta cair, vão acabar com o meu hotel E não deu outra Caiu o último grão de areia Acabou com o hotel do velho E eu falei Eu vou acabar com o seu mordomo Não, ele não falou isso, ele só deu um tiro no mordomo E ele caiu seco Porra, bicho, tu matou o meu mordomo É que eu sou cruel Aí chegaram o Marquês e falaram Seguinte, rapaz Você agora é Marquês A cúpula da bandidagem Da alta capirotagem Deixou você como Marquês E esse John Wick está acabando com tudo Nós precisamos achar uma solução Precisamos dar um jeito nisso Já sei, Marquês é o seguinte Nós vamos chamar um cego chinês Que detecta inimigos através do som da campainha Como assim? Um cego chinês Que detecta inimigos através da campainha Isso não pode estar acontecendo Não, eu estou lhe falando Isso aí é a melhor solução O sistema que é noite O sistema que é que o cego vai fazer com o dia de hoje Vamos chamar esse cego Porque ele é o cara que É o ator do Grande Mestre Porra, o IP-Man Não pode dar errado com um cabra desse Hum, como assim? Ele atuou no IP-Man? Atuou no IP-Man No Grande Mestre Melhor filme de 2008 Se você não assistiu, assista O Grande Mestre Isso não pode estar errado Chama o cego Aí chamaram o cego, né? O cego se ajoelhou lá pelo espertinho Hum, se você não matar o juiz Não é matar a sua filha Porra, vocês vão matar a minha filha? Eu sou grande fodão aqui Mas eu faço o que vocês quiserem Eu já servi Servirei novamente Cego, cego Totalmente cego Aí corta pra John Wick Ele foi pra um hotel de um japonês Aí o japonês chega pro John Wick Olha, bicho Pra onde tu passa, tu tá Levando a destruição Só destruição e morte O que que tu veio fazer no meu hotel? Eu sou fela da puta Eu vim aqui pra saber se você é meu amigo Como assim? Eu não tô entendendo Queria saber se A gente é amigo Mas seu desgraçado Eu não falei pra você Que em qualquer lugar que você vai Eles querem matar todo mundo? Vão matar a mim Vão matar a minha filha Vão matar tudo Vão acabar com esse hotel, John Wick Como é que você pode fazer um negócio desse comigo? Mas você é meu amigo ou não é? Não, eu sou seu amigo É tiro pra todo lado A cunha da filha dele Ai, 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 papai, 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 papai É o caralho É tiro pra tudo quanto é lado John Wick vai lá Desce o cacete dos outros Atira o cacete E aí está lá o chinês, meu irmão O cego Comendo sopa Ô, chinês Você é cego E está comendo sopa Você não vai nos ajudar? Você não vai ajudar a fazer nada? Pera aí Agora eu vou chegar Meu irmão O chinês Tira do bolso As campainhas E começa a grudar As campainhas na parede Eu não tô brincando E essas campainhas Conforme o inimigo Passa na campainha Faz Aí o chinês Ah, tira, mata Não quer saber O chinês cego Ele chega na frente do japonês O japonês fala assim Olha o seguinte, meu irmão Eu sei que o John Wick Veio aqui e ferrou tudo Mas eu sou muito amigo dele Mas eu era amigo também Pois não era Só que agora eu vou lhe matar Aí, meu irmão É o chinês e o japonês Pau, 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 pau Não quer saber O japonês leva a pior Cai cedo A filha do lado O chinês falou Ele não quis Fugir E se fudeu Se fudeu Você mata a minha paga Não faça nada Senão, mata você também Aí sai correndo Fogem pro metrô Foda-se Fugiram pro metrô Chegaram lá no metrô John Wick Você está no metrô? Também estou É... Põe o seguinte Vá pra um outro canto Que você vai encontrar O gerente do hotel O gerente do hotel Encontra o John Wick E aí encontrando o John Wick Fala assim Nossa, gerente Você tentou me matar Noutros filmes Não foi? Sim, mas agora Mataram o meu mordomo Como mataram o mordomo? Mataram o mordomo E agora eu quero lhe ajudar Mas vai me ajudar como, porra? Só vai acabar quando matar todo mundo Não, você vai fazer o seguinte Eu tenho um plano Você vai chamar o marquês espertinho Para um duelo É como um duelo, porra? Eu não sou de família nenhuma Não tenho como chamar ele para um duelo Você vai chamar ele para um duelo Só que para você ingressar Você precisa conversar com a máfia rússia Para ele se colocar dentro de uma De uma família E a gente enrolar mais uma meia hora de filme Mais uma hora Aí tá bom Aí ele vai lá para a Rússia Conversa com uma cunha lá Da Rússia Que é bem pisca mesmo Ela maltrata ele Enfoca ele Mas ele fala assim Olha o seguinte Mataram o meu pai E esse cara que matou o meu pai Eu quero que você mate ele Então eu vou matar Tem que matar mais um Para ingressar a família E fazer o duelo com o Marquês E se mata mais um Nossa, mais um eu mato Aí foi para lá Eu sou o João Wiki Vim aqui para te matar Era um gordão, rapaz Você está sentado na cadeira Vem para me matar Ah, João Wiki Sim Antes vamos jogar um baralho Por que não? Vamos jogar um pequeno baralho E estava lá, meu irmão O japonês cego Eu jogo baralho também? Sou cego e jogo baralho Ah, é? Tá bom E tinha um outro cara lá Que aparece com um cachorro Mas ele está lendo um filme Só para, sei lá É um idiota Que o espertinho Arranca a mão Corta a mão dele É bom, enfim Aí estavam todos juntos Jogando baralho Aí o gordão fala Mostra as cartas Aí o cego Olhou as cartas E mostrou Perdeu Perdeu, fudeu Como assim? Agora é tiro Mata todo mundo Mais meia hora de filme Ali na meia da discoteca Os caras não param, meu irmão Esses jovens dinâmicos Da discoteca Os russos E tome bala E tome tiro Aí ele vence O gordo Você venceu o gordo Venceu o gordo Então agora você está Admitido Vá fazer o duelo Vá fazer o duelo Com o Marquês Aí chega lá E diz Então você está Admitido Nós vamos fazer O duelo Sim, mas como é que vai ser Esse duelo, hein? Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer um duelo De garruxas Como assim Um duelo De garruxas? Duelo De garruxas Aí a gente Resolve esse negócio Você vai perder, Juíque Porque eu escolho O ceguinho Para me representar No duelo De garruxas Você escolheu um cego Para fazer o duelo, é? Você não sabe Ele representou No IPM Mas o Juíque falou Você está no papo Mas não estava Tanto no papo Assim Porque para chegar Até o lugar Do duelo O espertinho falou Eu vou mandar Todo mundo Acabar com o Chiché O Ique Falou Vocês podem me dar Uma carona Até a igreja Sacra Quer Que era onde Iria Acontecer o duelo, né? Não, nós vamos deixar Você mais ou menos Perto ali Aí deixaram ele Para se fuder mesmo E aí vieram Os cabras De tudo quanto é canto Porque essa cúpula aí Todo mundo é assassino No mundo, né? Aí, meu irmão Era Challenger Muscle car No meio de Paris E matou mais uns mil Mais meia hora Subi na escadaria Não deixava o russo Fazer ele voltar Para baixo E tal Não sei das quantas Quando ele chega lá Agora é o duelo Chama o ceguinho Peguei a garruxa dele Peguei a garruxa do ceguinho Peguei a garruxa Peguei a garruxa Que eu tô ceguinho Deram a garruxa O Joe Wiggy pegou a garruxa dele E aí cada um Fui pro canto Não, dá os seus passos aí Porra Dá os seus passos aí Deram o passo pro lado Aí deram o primeiro tiro Pau O ceguinho errou O ceguinho errou Aí vai chegar mais perto Pau Mas esse ceguinho errou tudo Aí chega mais perto Pau Aí meu irmão No último tiro O Joe Wiggy cai Que fuder Puta que vale Agora é hora de acabar com esse Joe Wiggy O espertinho sai doido Pega a garruxa Chega pro Joe Wiggy Agora que eu vou matar o Joe Wiggy Não morri Pau Mata o espertinho Joe Wiggy O ceguinho era o maior camarada Pois é E aí no final O Joe Wiggy morre É Acontece Tava muito ferido ali E o velho gerente Na lápide Dizendo assim Morreu Morreu Mas é o que? A vida é assim Aí vai cada um pro seu canto E acaba o filme Lembre-me Lembre-me Though I have traveled far Lembre-me Don't let it make you cry From even when I'm far away I hold you in my arms I sing a secret song to you Each night that we apart Lembre-me Though I have traveled far Lembre-me Each night you hear a sad guitar Know that I am with you The only way that I can be Lembre-me